ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. No Rio Negro, explosão em balsa de combustível deixa três pessoas feridas. Operários de uma obra na Zona Oeste fazem manifestação e reclamam de humilhações e maus-tratos. De olho nas vendas de Natal, temporada de novos shoppings começa com a inauguração de empreendimento na Zona Norte de Manaus. E a primeira edição do Teatro de Cegos do Amazonas, as limitações dos portadores de necessidades especiais, contadas com humor. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma balsa explodiu e acabou atingindo no Rio Negro uma outra, isso próximo ao Distrito Industrial. E três pessoas ficaram feridas. Quem navegava pelo Rio Negro logo viu a fumaça. Essas imagens foram feitas minutos depois da explosão. Ainda havia chamas na embarcação. A explosão foi tão forte que pôde ser ouvida a quilômetros de distância. O corpo de bombeiros e a marinha tiveram muito trabalho para apagar o fogo. O local, que fica bem perto do Distrito Industrial de Manaus e onde está instalada uma refinaria, foi isolado. E o tráfego de embarcações interrompido nessa região do Rio Negro. Essa é uma área onde o transporte de combustíveis é muito comum e as balsas costumam atracar aqui. O impacto da explosão foi tão forte que o telhado da balsa veio parar em terra firme. Três grandes destroços foram arremessados. Parte do convés acabou submersa. Essas fotos mostram que o interior da balsa foi totalmente destruído. O fogo atingiu outra balsa. Três pessoas que faziam a transferência do combustível de uma embarcação para outra ficaram feridas. Dois postos flutuantes de combustíveis também foram atingidos. A marinha investiga o que causou o acidente. O Ibama também esteve no local para avaliar se houve danos ao meio ambiente. As vítimas foram internadas neste pronto-socorro. Uma delas com queimaduras graves. Vamos conversar agora com o repórter Amaral Augusto, que tem informações atualizadas sobre o estado das vítimas. Olá, Amaral. Olá, Marcela. As últimas informações contidas no boletim médico, divulgado agora há pouco aqui no Hospital 28 de Agosto, dão conta de que Newton Souza de Freitas, de 32 anos, já recebeu alta. Vanderli Silva Carvalho, também de 32 anos, permanece internado sob observação e o estado de saúde dele é considerado estável. O caso mais grave é de Fernando Souza Figueiredo, de 26 anos. Ele teve queimaduras em 70% do corpo e permanece internado na ala de queimados do Hospital 28 de Agosto. Agora há pouco ele passou por um procedimento cirúrgico e respira com a ajuda de aparelhos. Segundo os médicos, o caso dele é considerado gravíssimo. Hoje também, a Marinha acabou divulgando uma nota em relação ao acidente, dizendo que atuou na operação de controle das chamas por conta da explosão com três lanchas e um navio patrulha. Ao menos 30 homens da Marinha fizeram o controle e também o isolamento da área. É importante dizer que o comando do 9º Distrito Naval também está nas investigações. E inspetores da Capitania Fluvial devem instaurar um procedimento administrativo para investigar as causas da explosão. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. 300 funcionários da construção civil se manifestaram hoje de manhã. Uma das reclamações é a humilhação. O protesto começou logo cedo, por volta das sete da manhã. Por causa da manifestação, o trânsito ficou complicado na Jacira Reis, no São Jorge, onde está sendo construído um prédio particular. Ao todo, são 300 operários no local. Eles reivindicaram melhores condições de trabalho. O que funciona do jeito deles aqui, eles acertaram com nós, estipularam o valor de prêmio de produção para cada colaborador. Aí quando chega na hora de assinar, a folha de produção vem descontada. Além disso, seis funcionários participaram de uma manifestação na última quarta-feira. E por causa disso, foram demitidos. Aqui a gente foi para a manifestação, aí está todo mundo pegando falta. E quem foi, aí estão tudo ameaçados de conta. Então vamos ser demitidos agora segunda-feira e outra metade dia 10. Tem bem uns 50 funcionários para pegar as contas segunda-feira aí. Os trabalhadores ainda denunciaram pressão e humilhação por parte da construtora. O trabalhador hoje aqui no Amazonas, ele tem a ideia de cobrar os seus direitos. E quando cobra a empresa da justa causa, o trabalhador vai embora. Aqui a cesta básica, se você tem uma saída, perde a cesta básica. E também o dano morais. Um abaixo-assinado foi feito para trocar o engenheiro responsável pela obra. A nossa produção entrou em contato com a construtora direcional responsável pela obra. Mas até o momento, não obtivemos resposta. Veja, depois do intervalo, Manaus ganha mais um shopping na Zona Norte. E polícia prende acusada de espancar a enteada de 5 anos no São José. A gente volta em instantes. E polícia perdida. Fique. O Obrigado.